Olá, meus amigos e minhas amigas, meu forte abraço para todos e um feliz ano novo para vocês. O que é que acontece, gente? 2018, esse fim daí começa um novo ano. Gente, que nesse ano vocês realizem todos os seus projetos. Vamos com força, vamos com vontade, vamos pôr um objetivo, vamos pôr Deus na frente, gente. Olha, eu tenho aqui um pensamento. Se você quiser, desde no ouvido, quando você quer, você já tem a metade. O resto é só correr atrás e Deus vai te dar, tá bom? Gente, eu quero aqui falar hoje, gente, muito obrigado a todos que estão no meu canal. Passado 2018, 2017, tem gente desde o comecinho que está comigo. Então, um forte abraço a todos, meus amigos. Eu só tenho a desenhar prazo para vocês. Muitas felicidades nesse ano. Gente, eu hoje vou fazer aqui um pernil aqui, entendeu? Já acendi a minha churrasqueira. Vocês veem que não sai um pingo de fumaça aí. Nada, nada, nada. Essa churrasqueira aqui ficou muito legal. Lógico, gente, aqui, todo revestido com refratário, esse forno em redor, todo com refratário, certo? Não está no tijolinho. Olha, por que o fogo está lá? Porque eu não queria acender o fogo aqui hoje, porque eu hoje não vou cozinhar nada. Vou só aquecer aquele forno, porque eu quero assar esse pernil. Esse pernil aqui, entendeu? Eu vou fazer um vídeo dele. Só que esse vídeo, minha gente, eu, pra vocês que gostam de cozinha, de coisas diferentes, eu vou dar aqui uma dica pra vocês. Esse pernil, ele vai estar em outro canal. A gente criou outro canal. Por que que a gente criou outro canal? Ah, Zé, você vai tirar o canal da construção do ar? De jeito nenhum. Se Deus abençoar esse canal, vai encontrar até eu ficar velhinho. Mesmo que eu não puder ir pra obra, eu vou pra lousa. Os professores da faculdade não dão lá na lousa, na sala de aula, então vão dar as minhas dicas na lousa. Já dei dicas de como fazer esse canal na lousa ali, ó. E o rapaz conseguiu, tem a lousinha, vou comprar uma melhor. A minha cozinha, gente, está terminando aqui, ó. Tem tudo isso aqui, as bancadinhas que eu fiz, bonitinho. Quando terminar, vocês vão ver. Só, gente, que os vídeos dessa cozinha, os vídeos dessa cozinha, eu não quero pôr nesse canal. Porque senão vai mistificar muito o canal. Vai, as pessoas vão procurar um vídeo lá de como fazer um contrapiso, como fazer um reboco. Vai encontrar um pernil, vai encontrar uma horta. E eu quero pegar os meus vídeos de horta e pôr nesse canal. Horta. Eu também tenho uma hortinha ali, pra quem não conhece, ó. Está um pouco judiada a minha hortinha, ali, ó. Por quê? Pra também ter. Por que está judiada a minha hortinha? Porque, gente, eu ocupei todo o meu tempo, aqui, quando eu tinha de folga, nesse espaço aqui, porque eu queria terminar esse forno, essa churrasqueira. Aí, o nome do canal, peço a vocês que, se quiser se inscrever, é só se quiser, gente. A gente, ninguém é obrigado a nada. Mas, se tiverem a vontade de ajudar esse canal que está começando aí, aqui é o canal O Hobby do Zé. Mudei, depois, não sei se vai contar assim. O Hobby do Zé. Por quê? O meu hobby é esse, gente. Gente, a gente é do norte e a gente gosta das forras nordestinas. E fogão a lenha, você vê que eu fiz um espacinho. Gente, nesse espaço aqui, gente, brincadeira. Se eu for por mão de obra com serviço, foi mais de 10 mil reais. É, brincadeira. Eu achei que não ia gastar tanto, não. O que eu gastei aqui nessa cozinha, daria pra mim acabar duas casas que eu tenho, lá parada na minha construção, estava parada há seis meses, daria pra mim acabar as duas casas. Legal, legal, legal. Mas por quê aqui? Eu quero aqui compartilhar com vocês a minha alegria, a minha satisfação. A gente vai fazer por aqui, tá bom? Nessa cozinha aqui, o canal de construção não vai parar, não. Esse canal foi meio abalado esses dias de construção. A gente recuperou o canal, a gente está aí vendo com o YouTube, como é que vai ficar. Mas é assim, se esse canal sumir, eu faço outro. Sumir, eu faço outro. Eu estarei com vocês até o final dos meus dias. Se assim Deus permitir, entendeu? Se for da vontade de Deus, eu digo que eu estarei, mas eu não sei se amanhã Deus fala assim, Zé, não quero mais. Porque Deus também fala, não quero mais que você conture com o canal, tá bom? Então, aí eu paro. Mas se for da vontade de Deus, estarei por longos tempos. Não vou falar até da minha vida porque ninguém sabe, mas enquanto Deus permitir, eu estarei, tá bom? Vou mudar a frase, enquanto Deus permitir, estarei com vocês. Porque o meu desejo é ensinar a quem não tem condições. Zé, você quer ser bom? Não. Em momento algum, vocês vão me ver, falar que eu sou melhor do que ninguém. Porque assim, às vezes, você sabe fazer uma coisa bem, mas não sabe a outra. A consciência é infinita. Eu estou passando o que eu sei. Em momento algum, vocês me sigam que eu sou o melhor. Não, não, não. E jamais, jamais quero ser o número um, certo? Sim, se um dia Deus abençoar que eu seja o número um, isso aí tem muitas pessoas boas, né? Muitas pessoas boas aí, entendeu? Mas aí vai de vocês, vai de Deus. Deus é aquele que pode exaltar o homem, tirar o homem do lixo e exaltar por um lugar de príncipe. Assim diz a palavra de Deus. Também pode abater os exaltados. É assim que fala a Bíblia. A gente tem visto que é verdade. Às vezes a pessoa sobe de uma vez, mas desce. Segundo ditado, me fala que enquanto mais alto o pião está, tem que ter cuidado, porque maior é a queda. Então, temos que ter o pé no chão, não agredir ninguém, passar minhas dicas. Não precisa brigar com ninguém. Quem tem que reconhecer o meu trabalho é vocês. Então, se vocês reconhecerem, acharem que o meu canal é bom, a gente agradece. Se não achar, fazer o quê? Não vou brigar ninguém, não vou xingar ninguém, não. A pessoa foi lá, fez um comentário, simplesmente eu vou lá e deleto, acabou. Eu não tenho tempo para estar brigando com ninguém, gente. Não tenho tempo. Então, é bobagem entrar no meu canal para brigar. É bobagem. Entrou um engenheiro lá falando que eu... Não tenho nada contra ele, contra o engenheiro. Falando que eu era esforçado, mas não sabia que fosse no canal dele. Poxa, o meu serviço está de pé até hoje. Não caiu até hoje, não rompeu. Então, não tem por que estar errado. Porque eu coloquei uma barra de ferro a mais numa viga. Ele achou que eu era esforçado, não tinha que aprender no canal dele. São pessoas que estão querendo aí caçar confusão. Eu não quero isso, gente. Então, eu quero mostrar por quê. Eu já passei necessidade e sei quanto é difícil você construir uma casinha, arrumar um telhado. Sei, sei. Eu sei. Eu já dormi, gente, debaixo do telhado, que a cama molhava, molhou de noite. E eu tive que dormir do ladinho. Difícil. Difícil. Já dormi em casa sem rebocar. Já passei muitos anos. Já passei noite sem comer. Trabalhei seis meses à noite. Tinha noite que eu não tinha nem marmita para levar de noite. Eu comia um pãozinho com manteiga porque as pessoas me davam um lanche. Se eu levava marmita e um lanche para comer nove horas, a marmita era meia-noite. Eles me davam um pãozinho com manteiga para eu comer para não passar a noite com fome. Entendeu? Eu sei o que é dificuldade. É por isso que eu estou com vocês. É por isso que eu resolvi estar lá, lá, lá com vocês. Porque eu sei que às vezes você vai fazer um cômodo, um cômodo num mino, três mil reais para fazer hoje. Um cômodo para levantar. Entendeu? Só para levantar. Não é para acabar, não. Num mino, um cômodo. Certo? Às vezes esses três mil, você compra de material e vai lá. Devagarzinho, todo isso. Você tem um bloquinho. Você está torto? Arranca, põe de novo. Entendeu? É assim. Pega o plumo. Porque se você usar plumo, nível e linha... Gente, acabou. É plumo, nível e linha. Essas são as ferramentas que você tem que usar para um aparelho ficar legal. Entendeu? Então é assim. A parelho não ficou boa? Você desmancha ali antes de secar a massa. Faz de novo. Não pode sentar cem blocos, duzentos no dia. Senta dois, três. Eu te garanto. Isso aqui eu tenho feito, gente, à noite. À noite. E estou conseguindo. Entendeu? À noite. Tá bom? Então é assim. Um feliz ano novo para vocês. E não esquece. O canal Hop do Zé está começando aí. O canal da construção vai começar. Entendeu? Vai começar. Entendeu? Não vai começar não. Vai continuar. Ele aqui é o Hop do Zé. Vão lá. Se inscreve. Eu já vou pôr um vídeo hoje mesmo. Dê um pôr um vídeo aí. Tá bom? Forte abraço. Tchau, tchau. Fui. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.